Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te proteja. Mais uma poderosa oração da meia-noite. Escuta o que eu vou te dizer da parte de Deus. O Senhor manda você já começar a agradecer. Tudo que eu vou falar aqui são palavras direcionadas por Deus. Deus me entregou minutos antes de eu entrar aqui. E Ele falou ao meu coração, você vai orar por filhos e filhas nessa madrugada, que eu quero que você entregue essas palavras. E as palavras são, comece a agradecer. A sua vida começará a entrar em um ciclo espiritual, onde tudo irá começar a voltar ao seu devido lugar. Deus começará a colocar tudo em seu devido lugar. Só sairá da tua vida, escute com atenção, o que eu vou te entregar nessa madrugada. E depois eu vou orar por você. Só irá sair da tua vida aquelas pessoas que não deveriam ter entrado nunca. Aquelas pessoas que nunca deveriam ter entrado. Deus falou ao meu coração que eu iria orar por filhos e filhas que deveriam começar a agradecer. Porque estão para viver um ciclo espiritual, onde as coisas vão voltar ao seu devido lugar. Deus irá tirar, Deus irá afastar, o vento do Espírito Santo irá afastar aqueles que não eram para ter entrado nunca na tua vida. Você sentirá sua vida mais leve, as coisas ficarão mais fáceis, porque as travas espirituais irão cair por terra. Você crê? Já comece a encher o teu coração de gratidão. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo novo que eu viverei. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor há de fazer na minha vida. Você crê? Você precisa também ter, a partir de agora, grave essa palavra, vigilância. O Senhor Jesus, em uma das suas orientações, o nosso Senhor Jesus disse, vigiai e orai. A vigilância é algo muito importante na vida daqueles que têm direcionamento espiritual. Quando as coisas começarem a dar certo e vão dar certo, começarem a voltar ao seu devido lugar, você começar a prosperar, aí que você tem que ter bastante vigilância. Cuidado. Não fale com todo tipo de pessoa. Não fale com qualquer pessoa. As coisas boas que começarão a acontecer na tua vida. Tenha vigilância. Existem coisas que você irá viver que será muito bom, mas você não pode falar para certas pessoas nesse começo. Você tem que estar vigilante. Algo entre você e Deus e as pessoas que verdadeiramente te amam. Aquelas pessoas que você sabe que querem o seu bem. E ainda assim, você tem que ter vigilância. Amém? Você crê? Nessa madrugada, nós iremos orar. Quero entregar, apresentar a tua vida a Deus. Alegre o seu coração e agradeça. Um tempo novo está se aproximando. Pode deixar os seus pedidos de oração aí, que eu vou orar por você, tá? Deixe os seus pedidos de oração para incluir nessa oração agora. Você que está entrando aqui pela primeira vez, saiba que você é bem-vindo, bem-vindo aqui. Aqui não é sobre religião, eu falo sobre Deus. Eu falo sobre os recados de Deus e oro pelos seus filhos. E se além dessa oração, você quer deixar o seu nome registrado aqui nesse canal, nessa corrente de oração, para todos os dias, três vezes por dia eu entrar aqui e orar. Você está me assistindo pelo YouTube? O YouTube tem o seu nome. Quando você clicar aqui na palavra inscrever-se, o seu nome vai estar escrito aqui no canal. E todos os dias, três vezes, eu vou orar por você, tá bom? Clica aqui agora na palavra inscrever-se. Oração sempre é bem-vinda. A oração só traz coisas boas em nossa vida. Não é verdade? Além disso, as orações irão chegar no seu celular. Todos os dias eu entro aqui para orar. Cinco da manhã, dezoito horas, meia-noite. Horários que são espirituais. Horários muito fortes. E a partir de agora, comece a ter uma rotina espiritual. Isso vai te ajudar muito. Amém? Nós vamos agora orar. E vamos orar com muita fé. Vamos levantar. Vou colocar aqui o fundo de oração. Vamos levantar uma oração, o nosso clamor. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai. Nessa madrugada, que eu quero, Pai, declarar que será um novo ciclo, um novo tempo que começa na vida dos teus filhos e filhas, que receberam essa profecia, esse recado, estão aqui agora, Pai, de coração aberto, orando comigo. E todos aqueles que entrarão aqui em algum momento nessa madrugada, Pai, que esse tempo novo que está para se aproximar, traga, meu Deus, muitas bênçãos, muitas bênçãos, muitas vitórias. Deus, meu Deus, um tempo de fartura, um tempo de prosperidade. E eu sei que a tua filha, que o teu filho, será muito feliz e que, acima de tudo, eles tenham confiança em ti, comunhão, gratidão e vigilância. Abençoe a vida de cada um, meu Pai. Dá um sono tranquilo, reparador, abençoado. E quando eles acordarem pela manhã, que estejam com as forças renovadas, em nome do Senhor Jesus. Diga, eu creio, eu recebo, eu tomo posse. Ore assim comigo agora. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz, amém. Diga, graças a Deus. A oração da meia-noite são sete minutos. Sete minutos na presença de Deus. Antes de você sair, eu te peço que você compartilhe essa oração com sete pessoas. Não deixe de fazer isso, tá bom? O momento que elas ouvirem, serão abençoadas. E essa bênção voltará para a sua vida muito mais forte. Tá certo? Dorme com Deus. E assim que você acordar, venha para a oração. Porque quem começa o dia orando, sempre terminará o dia agradecendo. Tá bom? Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Um beijo. Que Deus te abençoe.